Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma correção das folhinhas de revisão, mas antes vamos dar uma passadinha pelo livro e revisar tudo o que nós falamos até agora. Durante esse período de quarentena, nós começamos a atividade de história na página 29 e falamos um pouquinho sobre a contagem do tempo em diferentes calendários. Conhecemos também o calendário solar, lunar, vimos que na antiguidade existiam calendários solares e lunares utilizados por várias civilizações. Descobrimos que o calendário juliano e o gregoriano foram calendários essenciais para nós, que o calendário juliano foi trocado porque tinham dez dias a mais, não é verdade? que nós hoje utilizamos o calendário gregoriano desde o século XVII e o calendário gregoriano é exatamente, pare bem parecido com o que nós estamos hoje, o que nós usamos na nossa casa. Aprendemos um pouquinho sobre o calendário judaico, não é verdade? Vimos como curiosidade os anos bissextos, né? A cada quatro anos temos um ano bissexto, porque os dias, cada ano possui 365 dias e seis horas, não é? O que mais que nós aprendemos nesse período? Na página 33 também, vimos um pouquinho sobre as transformações ocorridas na cidade desde a antiguidade, um pouquinho sobre cidade e campo, como que as cidades cresceram, qual o fato histórico que fez com que as cidades se ampliassem, né? A Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, as cidades aumentaram bastante, pois a população começou a migrar para próximo das fábricas, das indústrias. Vimos que, por causa da sedentarização, o ser humano foi capaz de criar coisas, inventar tecnologias para poder lhe ajudar. Junto com as tecnologias, vieram os meios de comunicação, a evolução da comunicação. Hoje em dia, utilizamos internet, mas antigamente era carta, pombo-correio, lembra que foi falado sobre isso? Olha como o homem foi maravilhoso em sua inteligência e transformar tanta coisa para que a gente chegue ao ponto que estamos hoje, tendo aulas virtuais, utilizando a internet, celular, o computador, como forma de aprendizado. Também aprendemos que existem paisagens naturais, que são aquelas intocadas pelo homem e paisagens que são chamadas de elementos humanos ou culturais. É aquela que tem a intervenção do homem. Também aprendemos que a mudança que o homem promove na natureza, ela pode ser benéfica, mas ela também pode ser maléfica. A mudança que o homem faz na natureza pode muito nos ajudar. Mas será que essa ajuda vai ser totalmente boa para o ser humano hoje ou culturamente? Estamos vivendo hoje em um momento onde precisamos poupar energia, precisamos cuidar da natureza para que possamos continuar utilizando os nossos recursos. Então, vamos à nossa correção, relembrando de alguns pontos. Marque a alternativa certa. Quando queremos organizar nossa atividade dentro de um espaço grande de tempo, que instrumento podemos usar? A bússola ou o calendário? Nós já vimos que nós hoje, para organizar o tempo em meses, espaço grande, gente, semanas, meses, anos, nós utilizamos o calendário. Que acontecimento histórico foi de grande importância para a criação do calendário cristão? O calendário cristão, aquele que nós usamos. Nós contamos o tempo a partir de que momento? Como se marcava o tempo na antiguidade? Na antiguidade, há muito tempo atrás. Será que tinha relógio igual nós estamos hoje? Na antiguidade se observava a natureza. O calendário é bem conhecido com esse que está aí na tela. Se vocês observarem bem e contarem os meses que tem 31 dias, vocês vão encontrar 7 meses. E quantos meses tem? 30 dias. 4 meses. Nós, Chagisele, temos 12. 12 meses no calendário, sim. Pois um único mês tem 28 ou 29 dias. Lembra daquele mês que também é onde nós verificamos o ano de sexto? Sim, fevereiro. Que fato fez com que as cidades se tornassem centros de produção industrial? O nomadismo ou a revolução industrial? Essa ficou bem fácil, né? Claro que foi a revolução industrial. As cidades começaram a crescer. Fábricas e usinas foram construídas. E com isso, a população aumentou muito próximo a esses locais. Coloque um para elementos naturais e dois para elementos humanos. Bem facinho. Elemento natural? Tudo aquilo intocado. Só o que a natureza produz. Elemento humano? Tudo que o homem fez, interviu. Vamos lá. Lagos? Elemento natural. Casa? Moleza. Elementos humanos. Florestas? Natural. Prédios? Humanos. Fazendas? Fazendas é verde, é natureza, né, Tia Gisele? Sim. Mas a fazenda, ela foi feita e modificada pelo homem. Então, ela é um elemento humano. Os rios também são elementos naturais. Bem, essa foi a nossa correção e a nossa revisão. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas. Para qualquer outra dúvida, o e-mail da Tia Gisele está no zap da escola. É só entrar em contato. Beijo no coração e te concha. Beijo no o-mail.